Doutora, o resultado da lipoaspiração é instantâneo? Essa é uma pergunta muito comum aqui entre as candidatas de lipoaspiração que já tem uma viagem marcada para a praia ou que querem estar plenas por verão. E como qualquer outra cirurgia, existe um tempo de recuperação até que os resultados finais sejam obtidos. A lipoaspiração é uma técnica através da qual depósitos localizados de gordura em diversas regiões do corpo poderão ser tratados através de pequenas incisões que formarão pequenas cicatrizes. Assim, poderemos remodelar todo o contorno corporal. E logo que você acorda da cirurgia, você já estará com as malhas e cintas pós-operatórias, o que não vai dar muito para ver o contorno que foi feito durante a cirurgia. Na maioria dos casos, liberamos o primeiro banho da paciente após 48 horas da cirurgia, para que não tenha quedas de pressão. E será a primeira vez que você vai se olhar no espelho após a lipoaspiração. E nesse dia, não se assuste. Você estará muito inchada, com pouca sensibilidade na pele e com muitos roxos nas regiões que foram tratadas. A melhora desses inchaços e desses roxos é gradativa. Até que com aproximadamente 15 dias após a cirurgia, é que você começará a ver os resultados que foram feitos. Mas é claro, o inchaço não terá ido embora totalmente. Então, com aproximadamente 30 dias de cirurgia, teremos atingido cerca de 70% do resultado final. Nesse tempo, é possível tirarmos fotos do depois da cirurgia e compararmos com aquelas fotos que foram realizadas antes da cirurgia. Sendo possível já ver grandes mudanças, mas o inchaço e as fibroses, que são cicatrizes internas do corpo, ainda estarão lá. Então, com um mês de cirurgia, se não tiver nenhum roxinho e nenhuma mancha na área que foi tratada, já será possível curtir esse resultado com um belo biquíni na praia. Mas ainda assim, não é o resultado final. Uma prova disso é que nesse período, as pacientes referem que acordam bem sequinhas, mais magérrimas e que, com o passar das horas, elas vão se tornando mais inchadas, especialmente na parte inferior do abdômen, que vai aumentando até chegar à noite. E isso vai se tornando cada vez menos evidente, até que quando chegamos a seis meses de pós-operatório, o inchaço terá sido todo resolvido e aí sim, atingiremos o resultado final. Mas você percebeu que muito antes do resultado final ter sido atingido, você já estará curtindo o novo corpinho? Então, o resultado de uma lipoaspiração não é instantâneo, mas ele é muito mais rápido do que você pode imaginar. Muito obrigada! Se inscreva em nosso canal, deixe suas sugestões para os nossos próximos vídeos e até mais!